É, eu gosto de olhar pelo outro ângulo, eu acho que, por exemplo, Noronha é um sonho, para todo mundo que você pergunta, todo mundo que vai para Noronha é um sonho ir para Noronha, isso eu não tenho o que negar, até por isso eu acho que foi um dos motivos de você não ter tido tantos cancelamentos, porque ninguém vai cancelar um sonho, as pessoas vão reprogramar. É, então eu acho assim, que pode ser que no começo pareça ser mais difícil, mas eu acho que, por exemplo, as companhias aéreas, igual, o voo para Noronha vai ter que voltar, até porque é um voo que atende muitos moradores também, né, que eu me lembro que tem até uma tarifa especial, então eu acredito que isso vai baixar muitos custos, as companhias aéreas vão acabar conseguindo incentivos do governo, parar de pagar algumas taxas, com certeza tudo vai mudar muito para elas também. Então, eu espero, eu acredito que vão ter muitas promoções de aéreos, e para muita gente, até quem tinha um pouco mais de dinheiro e ia viajar para o exterior, vai falar, opa, não vou para o exterior mais, porque para o exterior sim que vai ficar complicado viajar. Então, até quem trabalha, eu estou recomendando para quem trabalha no Brasil com muito estrangeiro, sei que Noronha também tem, mas também tem uma demanda muito forte de brasileiro, mas Noronha tende a despontar como uma possibilidade. Por exemplo, para quem já estava guardando dinheiro para viajar para a Europa, não vai viajar para a Europa, e vai ter dinheiro para viajar para Noronha, por exemplo. Então, talvez seja uma época para você começar a pesquisar como chegar nessas pessoas, entendeu? Até fazer uma promoção do tipo, olha, já que você não vai viajar para a Europa, ou para a Disney, ou para qualquer um desses lugares, venha realizar o seu sonho em Noronha, porque é incrível. Eu fui para a ilha, eu fiquei aí, foi em 2016, eu adorei, que lugar maravilhoso. Realmente, todo mundo, todo brasileiro precisa conhecer Noronha. Então, se eu posso te dar um conselho agora, seria mesmo tentar focar nesse futuro, usar esse momento para tentar fazer parcerias, outras parcerias, investir mais em anúncios, tentar chegar nessas pessoas que realmente querem viajar para Noronha. Tchau, tchau.